Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de WoW E mano, esse vídeo aqui é pra gente falar um pouquinho sobre pedra-chave mítica, que a galera tá querendo saber aí o que é Muita gente chegando agora no WoW caindo de paraquedas e não sabe o que são essas pedras-chaves, né? São essas pedras aqui, ó, pedra-chave, Cerco Boralo 6, que eu tenho uma aqui E eu joinei numa set da galera pra poder fazer esse vídeo aqui, mas eu tô achando que vai quebrar porque é Pug, né velho? E geralmente quando a gente tá fazendo Pug, que é quando a gente faz com pessoas estranhas, a gente vem no grupo aqui pra poder joinar Pedra-chave, aqui ó, eu sei que eu vou explicar daqui a pouco, mas se a gente vier em grupos prontos, masmorras e procurar aqui, ó Encontrar grupo, você vai conseguir ver um grupo pra poder fazer a pedra e geralmente são pessoas desconhecidas, né mano? Então o ideal é a gente fazer sempre com os amiguinhos Na pedra-chave, tem várias dificuldades, né? Tipo, de acordo, você começa numa zero, aí você pode fazer ela virar mais dois, mais quatro e assim vai De acordo com o que você vai fazendo E ela pode ser sorteio, ela pode sair de diversos lugares O que a gente vai fazer aqui é Cerco Boralo 6, é uma bem gostosa de fazer O cara tá pedindo aqui no grupo pra poder mudar pra mítica, a dificuldade ela não deve tá Mas eu não sou líder, então vou deixar isso pro pessoal Aqui tem a questão de, por exemplo, se eu clicar no meu personagem aqui, eu consigo pôr dificuldade da masmorra Tá heróico, tá vendo? A gente tem que entrar dentro da pedra e tem que tá mítico Quando ela tá mítico, aparece um altarzinho e nesse altar o pessoal pode chegar e colocar a pedra E ela vai começar, ela vai fazer uma contagem regressiva e vai começar Basicamente, todas as semanas existem afixos que se chamam, né? Que são tipo, coisas atípicas da dungeon que vão fazer elas ficarem mais difíceis De acordo com que ela vai aumentando os níveis Por exemplo, olha lá, o cara mudou a dificuldade e agora vai começar aqui Essa semana, a gente tá tendo aqui três afixos E o pilar, no caso, é a partir da 10 No caso, a gente não vai se preocupar com esse aqui, né? Porque é uma mecânica que a gente pode esquipar a parte da dungeon A gente tem fortificada, essa semana, encorajadora e atroz Então, cada um desses afixos, ele vai impactar de alguma maneira a dungeon Basicamente, nessa semana, a gente tem que tentar matar os bichos mais ou menos junto Porque conforme, se a gente for matando separado Eles vão ficando cada vez mais, os que vão sobrando vão ficando mais fortes, né? Que é por conta dessa mecânica aqui da encorajadora Quando o inimigo normal morre, seu grito de morte encoraja os outros inimigos próximos Aumentando o máximo de pontos de vida e o dano Ou seja, o ao é, nossa, tem que ser bem da hora pra poder fazer Pra poder limpar rápido e os bichos que for ficando não for ficando tão fortes Aí, de acordo com o que o nível vai aumentando, vai ficando os três afixos Eu acho que essa aqui, por ser uma sétima, já vai ter os três, tá ligado? Atroz, o que atroz faz mesmo? Quando são feridos, chegam a menos de 90% Ah, isso aqui é pro healer, isso aqui é mais pro healer Se a gente tomar dano e ficar abaixo de 90% dos pontos de vida Ele tem que subir a gente acima de 90%, senão a gente vai ficar tomando dote Isso é chato E essa aqui, os fortificada, geralmente aumentam os pontos de vida, né? Do bichão Inimigos normais, tem 20% a mais de pontos de vida Nada, nada que o healer tem que se preocupar Essa semana, tá complicado pro healer poder fazer Essas aqui são as que eu fiz no guerreiro E basicamente, você vai ser aceito no grupo de uma pedra-chave mítica Quanto maior for o seu IO Que é um addon, você pode instalar Rider IO que chama Quanto mais alto o seu nível do seu IO Mais você manja de fazer uma pedra-chave Por exemplo, se eu colocar em cima do meu personagem Ele mostra aqui no cantinho Meu IO tá 479 Acho que aqui eu não consigo Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é meu Rider IO Profile Ele mostra todas as míticas que eu já fiz E a dificuldade que eu fiz E mostra qual que é o meu rating aqui Quanto maior isso aqui Mais fácil você vai ser aceito nas pedras-chave Então se você tá jogando de DPS E você não tem o Rider IO instalado E a galera não tá te aceitando pra fazer as pedras-chave míticas Quer dizer que alguma coisa tá errada Você tem que instalar esse addon E começar a fazer as paradinhas nele Pra começar a ser chamado Quanto mais você faz, melhor Então vamos começar essa pedra aqui Eu vou focar um pouquinho e dar um dano Agora pra poder ajudar a moçada Mas a gente já vai ver como é que é o rolê No primeiro boss, velho Espero que o cara tenha empolgado a galera Com item level Parecido com o meu Pra poder dar um dano maneiro Mas se a galera não tiver dano pra explodir os bichos Fudeu Vou dar um grito aqui do guerreiro Pra dar aquele buff Então eu vou burstar aqui Vamos ver Qual que é a capacidade do pessoal A gente tem que matar os bichos mais ou menos juntos Ó, já tá ficando um... Nossa senhora O bicho que vai ficando Ele vai ficando mais forte Tá ligado? Dependendo do pull que for feito Ele vai... Ele vai só absorvendo o bagulho dos outros, mano E por exemplo Aqui Na semana passada A gente tinha um outro afixo Só exemplificando mais pra vocês Uma questão de afixo Semana passada A gente tava com um que chama estilhaçante E aquele Toda vez que a gente mata o bicho Ele dá um stack E esse stack O healer tem que segurar Então por exemplo Quanto maior o stack Maior o dano que a gente toma Depois que o bicho morre Por exemplo Geralmente healers bons Conseguem segurar 4, 5 stacks Eu não vi healer conseguir segurar Mais do que isso Mas aí é uma questão, né De... De gameplay Outra coisa importantíssima Se você tá fazendo uma dungeon mítica É que você Tipo Não é mais uma dungeon heróica Não é mais uma dungeon normal Então você tem que se preocupar Com o lugar que você tá pisando Você tem que se preocupar um pouco Com os interrupts Tá ligado? Ó, esse bicho aqui tem que morrer mais Tem que morrer tudo junto Boa, é isso É isso time É isso que tem que acontecer Os interrupts, cara Tem bichos que eles Castam cura Castam um monte de coisa E se você não tiver ligeiro Pra interromper isso na hora Pode ser que atrapalhe um pouco A sua run ali E é chato, velho É chato você deixar passar Os interrupts Existem addons pra isso Pra poder ver a moçada Que tá... Que tá dando interrupt ou não, né Como eu falei no último vídeo Você pode colocar uma aura também Eu tô nessa mythica aqui Eu tô dando tab toda hora Pra poder abaixar a vida dos bichos Mais ou menos junto Pra eles poderem morrer Together Então são coisinhas que vocês Têm que estar atentos Ou atentos, né Eu vou usar uma pedrinha aqui Pra subir acima do 90% Pra ajudar o healer A gente tem que... Se a gente tomou dano Ficou abaixo de 90% de vida E a gente vai tomar Vai ser o outro afixo Que a gente vai tomar Então Se a gente... Tá vendo que aqui no canto Tem um... Um numerozinho ali Se a gente terminar naquele tempo A pedra vai upar E vai pra outro lugar Ela... Ela tipo... Valeatoriamente Ela vai pra outro lugar E... Dependendo do tempo Que a gente fizer Ela upa um, dois, três níveis Varia muito Deixa eu botar o meu bagulho aqui Pra regenerar um pouquinho mais Ai, caralho Boa, o cara interrompeu Nossa Todo mundo tomando dano Pra porra agora O tanque Eu acho que Pavorou um pouquinho Tá indo no lock Se matar esses bichos Pra ir desse cara aqui E não baixar a vida dele Ela tá me lascado demais Faladinho tá só tomando Tá vendo que eu não tô batendo Ali no meio, velho Porque se os bichos morrer perto Fudeu demais Baixar um pouco a vida Desse trem aqui Antes de matar o resto da moçada Nossa, o cara matou Meu Deus do céu Temos dois guerreiros No rolê Agora que eu vi, mano Dois guerreirinhas Da hora, hein Tomara que se dropar Alguma coisa ali O cara Pra fortalecer Nossa amizade O bom do guerreiro Contra esse afixo É que a gente Automaticamente consegue Nossa senhora Tá um puxando pra um lado Outro puxando pro outro A gente precisa De uma porcentagem também Não sei se vocês viram Ali no canto Além do tempo Tem uma porcentagem E essa porcentagem Se você terminar a dungeon Matar todos os bosses E não tiver terminado ela Você não consegue Ela não finalizou Teoricamente ela não finalizou Você tem que terminar aquilo ali E matar o último boss Pra poder contar Pra poder Realmente finalizar ela Beleza? Mano, é um bagulho Aparentemente simples Mas essa aqui Como a gente já tá fazendo Uma sete Já fica um pouquinho Mais complicado Mano, ali fudeu Jesus Vai pamo Meu amigo O que aconteceu ali Não tem Não tem o que utilizar Aqui pra poder Recuperar a vida Agora liberou Esse aqui Nem fudendo Como é que o cara Puxou aquilo Tá vendo? É isso aqui Que você vê Que o bagulho Já vai ficando Meio zoado Mano, não faz isso Comigo Meu Deus Vou usar isso aqui Já era Não deu nem tempo De dar um clique ali Aqui era só matar os Hades Mas independente Da gente conseguir Fazer de primeiro ou não Eu vou Tentar terminar Essa mítica aqui Por exemplo Pelo menos é uma mais sete No baú de terça-feira Que é um baú Que fica lá na cidade Né? Numa salinha Lá no No bagulho do rei Toda terça-feira Você consegue pegar um baú Nossa, tinha que bater no outro Também Agora eu esqueci do afixo Toda semana Terça-feira Ao meio-dia Reseta E conforme foi A última mítica Que você fez A mítica mais forte Não importa se você fez ela No tempo Ou se ela quebrou Quebrou no caso Você fez fora do tempo Não importa Você vai lá E você vai pegar um item E mais uma pedra-chave Se você não tem A sua pedra-chave É só você fazer Uma mítica zero Que você vai liberar Ela Nossa senhora Os bagulho vão ficar Derromper esse tio aqui Se você não tem pedra-chave É só ir lá Fazer uma Mais zero Uma mítica No nível mais zero Que você vai conseguir A sua primeira pedra-chave Provavelmente Ela vai vir uma mais dois E aí Conforme você vai fazendo Você vai upando ela Você pode upar a sua chave Você pode fazer a chave Dos amiguinhos Ou pode fazer a chave Da galera Do grupos prontos E aí No final da semana Na terça-feira Que é quando tudo reseta Vocês devem estar acostumados A ver o pessoal falando Meu Deus Hoje eu dei sorte no baú Hoje eu dei azar no baú É esse baú da terça-feira Que o pessoal pega um item Com base Meu Deus Eu vou de base Vou usar o bagulho aqui Meu Deus Do céu É o dotzinho Bate Cara O dotzinho Bate Ele vai ter que topar Nós aqui Pra poder Tem que eu não Tô perdendo vida Não Tô com quatro Ah Tô com quatro stack Do ferimenta trois Tá vendo Aqui tem que Nesse boss A gente tem que matar Os hades primeiro E o boss Ele vai marcar alguém Quando ele marcar alguém A gente tem que sair correndo E fazer ele passar Em cima da bomba Tem que fazer ele Passar em cima da bomba Porque a partir do momento Que ele passou em cima da bomba Ele começa a tomar mais dano Essa é a mecânica Desse tio aqui Eu espero que a galera Esteja fazendo Porque eu não estou marcado Eu só tô fazendo A minha função aqui De bater nos hades E é o que a gente vai Moer primeiro O carinha tá marcado ali O cara tá perdido Meu Deus O Reza tá segurando a onda Olha lá Marcou o cara E ele dá muito dano Quando ele tá marcado Se ele conseguir chegar na pessoa Você tá fudido Estou só matando um hade aqui Esse hade é Faz ele passar na bomba Que é sucesso E aí a gente só vai Tá faltando dano no time Eu tô batendo 35k Meu guerreiro tá 454 Até que eu tô batendo bem Meu Deus do céu Warlock Vou bater um pouco No boss aqui Porque Estou com receio Da gente não conseguir Meu Deus Ui carai Atuadezinho Meca Mas ele passou na bomba Aí tiozão Já suminou Atuade lá da PQP Vou dar o burst Carai Esse zade Veio Aí boa time Isso aí Agora ele passou na bomba Agora a gente vai moer ele aqui A gente pode dar até uma esquecidinha No hade lá Warlock tá focando ele Brutalmente Pra gente poder deitar ele Rapidão E aproveitar Que ele passou em cima Do dano e ele dá a bomba Meu Deus do céu Meu Deus Era por ter dado um dash Antes nesse bagulho Aqui pra poder recuperar a vida Nice time Não acredito que a gente Passou nesse boss aqui Ele teoricamente é o mais chato Dessa dungeon Então Se a gente conseguir Passar de boa nele aqui Vamos conseguir Seguir em frente O tanque não quer nem saber O healer tá morrendo Lá atrás corno Mano O tanque tem que ter Muita visão do bagulho Ele tem que ver O que que tá acontecendo Antes de fazer uns pull Mano Aí agora Mano Agora eu fiquei com medo Jurei que ia dar O tanque já tá fazendo Outro pull Meu Deus Esse tanque é doido Esse tanque é tri maluco Meu Deus Interrompi a habilidade errada Boa Agora o outro guerreiro Mostrou a que veio Interrompeu Esse addon que eu falei pra vocês Mano Nameplates Ele é muito bom Porque ele mostra O que que o cara tá castando aqui Ele mostra qual que deve ser interrompido Geralmente aqui brilha Tá ligado É a skillzinha que brilha Mano Espero o healer Topar a vida dele E o corno Meu Deus O cara não quer saber de O cara não quer saber de Costumar jogar com a câmera de cima Também ajuda vocês Evitarem daniar E essas Boa Nós dois Já estamos interrompendo ele ali Mas o palinha Que tá curando Tá Tá curando bem Tá curando bem Tô gostando de ver Mano Esse paladrino Meu guerreiro tá muito feio O transmog dele Puta merda Aí aqui a gente só correr lá na frente E dar um dash Que essa galera para de dar Esses tiros chatos Só que o healer tem que chegar junto Pra poder dar aquele Aquele help baby Cuidado com esses daninharei Que isso aí dói pra caramba Mano Boa Já estourou o bicho ali Temos um hunterzinho na PT O hunter até agora tá jogando fino Não está puxando bichos Além da imaginação Que é o que a galera Começa a ter medo né Quando a gente vê um hunterzinho na PT Ui Bom Eu não tô com stack Do bagulho do ferimento atroz Então eu não vou tomar Se eu tomar dano aqui Ficar abaixo de 90% da vida Eu tenho que encher minha vida até Um pouco Onde você vai bicho Pelo amor de Deus Volta aqui Boa Ali não precisa puxar Na verdade a gente tá com pouca porcentagem Velho Talvez a gente não consiga Tá ligado O tank ele tá indo direto ao pote Não sei se isso é Não sei se isso é muito bacana Cara Não sei A galera tá se fudendo lá atrás E o cara não quer nem saber Ele está sem freio Esse tank é sem freio O healer tá quase sem vida Mano Meu Deus do céu gente Não faz isso com o healer não Velho O healer é gente boa Nem conheço né Mas tipo Vou dar um furzinho aqui Só pra interromper Esse cash dele Que eu acredito que não seria uma coisa muito legal de se ver Cuidado Fudeu Porque o tank Tá ligado A merda é Fudeu 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 Desculpa dar um gritinho Pegar um pouco mais de vida aqui Vou tentar me recuperar Velho Usar o que eu tenho Você viu que o guerreiro também usou o grito dele que dá HP Pra poder me ajudar Nossa Eu tô com 4 stack do ferimento do bagulho Velho Não fica na frente pra não tomar essa merda Fude base Fude base Era isso cara Era o que tava O pull do tanque tá muito Tá muito acelerado Na real Dessa parada aqui O pull dele tá muito Ele não tá esperando o healer topar a própria vida Pra poder ir Mas a gente tá fazendo um daninho da hora Velho O guerreirinho tá gostoso de jogar Se a gente conseguir chegar até o fim dessa pedra chave aqui Já vai ser o dream O maluco agrou lá na puta que pariu Mano How do did you agro Como? Como? Isso aqui Isso aqui é o O O full inexperiência Tá ligado? Ninguém agrou o bagulho A gente perde tempo pra poder fazer Pra fazer essa parte aqui Matando os bichos que não era nem pra Olha lá O healer já tá tomando dano pra caralho Mano Tá ligado? Eu tô tomando dano por bosta aqui Eu vou ter que burstar pra poder matar os moleques Mano, é foda É foda O burst que eu ia gastar no bicho do cavalo lá A gente gasta aqui Porque O maluco agrou O maluco agrou Conseguiu agrar um cavalo aqui, cara Mano É de querer que tá Não é? O bagulho é de querer que tá, véi Não tem como, mano Não tem como Se bem que a gente precisa de porcentagem Mas vai tomar no cu Olha o lugar que a gente tá lutando A galera que gosta de fazer mítica do canal Tá assistindo esse vídeo aqui Falando Meu amigo do céu O que esses malucos tão fazendo? Isso aí É isso que tinha que ter acontecido O cara que agrou Pau no cu dele Olha lá O cara até mandou no chat aqui Someone pulled that other horse LOL Mandou um LOL No finalzinho Tem uma quest ali na frente Que doideira Yeah My B My não sei o que My Bad Quem puxou foi Quem que é esse maluco aqui? Joê Não sei o que O Hunter Foi o Hunter Foi só elogiar o menino Falar que ele tava jogando bem Ele conseguiu puxar um cavalo Que tava totalmente aleatório Lá atrás Mano O Healer não cura os malucos, véi O outro foi pra água Tá morto O tanque tá morto Caiu na água Tá morto É o tanque que tá nadando ali? Alguém foi Foi de B O cavalo vai dar o Hadouken Vem daqui Cuidado Ah, atordoado nem foda Tá É um cara nadando ali É o Warlock, véi O Warlock tá Não, o Warlock tá aqui Quem que é o cara que tá nadando Que eu não tô conseguindo entender Ah, eu tô rindo Porque já aconteceu isso comigo também, véi Foi engraçado Aqui, ó Aqui a gente pode dar um loss O cara fez perfeitamente certinho Porque aí os ranged Fica lá enchendo o saco Então como a gente puxa eles aqui Dá pra matar mais rápido Todo mundo junto Só que ele vai tacar uns bagulho no chão Aqui que a gente tem que faliger agora Então máximo de dano em área Não tomou bagulho no chão Aí, ó Caralho O bom desse guerreiro é isso, cara A gente evita obstáculos Dando um pulinho safado dele aqui Pulinho da... Meu Deus do céu E aí, pala O pala tá castando as cores que ele tem aqui Nice 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 Foi Pretty good Pretty good pool so far O cara puxa Dá um loss De boa Parece que o bicho não tá respeitando O bicho não quer saber Quer matar aí fora agora? Eu vou matar aí fora, mano Aqui é tranquilo Tem que ter dano Pra comer os bichinhos Antes deles Porque eles tomam meio que um fearzinho Tá ligado? Nossa senhora Ai, puxei o... Já fiz ajuda no pool Mano, o cara puxou o boss Nem fodendo, véi Aí, juvenil, né? Aí, juvenil Juvenil pra caralho Ou não é o boss? Eu tô torcendo pra não ser o boss, mano Mas eu acho que é o boss É o boss O cara puxou o boss junto Mano, eu acho que era bom resetar isso aqui, véi Eu vou... Na moral Se o aipar eu vou resetar Nossa Ou se a gente fizer esse boss assim Vai ser bonito Aqui a gente não pode tomar esse dano em área Que é um dano fodido A gente tem que matar os hades dele Matar um maluco que tá pro meio aqui Que eu não tô nem entendendo Matar o cara do canhão Não tomar esse dano no chão E tá safe É isso Aí, olha isso aí Tá ligado? Tem que tomar de bobeira Olha o tanto da vida ali que foi pro saco Isso aqui é um wipe Provavelmente garantido Porque Mas o healer O healer tá no game, mano Meu Deus, fodeu Ai, tomei Isso aqui dá um dano Nossa, o healer foi de B Pedra-chave mítica, galera Pra quem tava querendo saber É isso São essas emoções É um bagulho emocionante Vou falar pra vocês Quando você consegue fazer uma pedra alta Relativamente tranquilo Por exemplo, meu pala Já consegue fazer pedra 10 mais, manja E é um bagulho muito gratificante Quando você consegue terminar Mas aí também tem a questão Onde os caras começam a avacalhar Tá ligado? Se a gente começa a wipear muito Num boss ou em outro O pessoal começa a zoar o barraco Aqui eu acho que agora a gente vai conseguir matar Porque a galera já entendeu Que não é pra tomar o dano do Aoe Né, velho? É um bagulho meio que... Mano A Oezinho não, né, pessoal? E eu tô gostando de fazer esse vídeo também Porque eu tô mostrando pra vocês Um pouquinho o guerreirinho Ele tá batendo legal Ele tá assim A capa dele tá level 8 Eu não tô fazendo capa essa semana Porque eu não gosto muito de fazer capa Em Stormwind Mas eu vou fazer um full clear lá Pra vocês verem como é que é o sistema E aí eu vou só farmar Pra poder colocar a capa dele No level 15 na semana que vem Vai ser só uns rushzão Agora a gente rebentou Vai vir um ad aqui E a gente já vai ter o quê? Puto, pra bater nele Mata o cara do canhão Mata todo mundo Daninho em área Vou dar o buff aqui Que eu não sei se o buff da galera acabou Eu sou... Nossa, com o meu... O meu hit do canhão ali Que eu não precisava ter tomado Ai, caralho Puta que pariu Meu Deus, velho Toma isso aqui de... Vou até usar uma pedra Tá vendo? Esse Zad tem que morrer Antes do bicho... Do bicho vir, velho O bicho vir Porque a gente foca o dano nele Vamos pôr um pouco de vida aqui O healer conseguiu topar todo mundo Nice healer Jogou demais, velho Meu Deus Esse paladinho tá como? Ele tá ali com o... O Tobias Que não passa nenhum... Nenhum nada Mas... Mas é isso Tá corando o fim, né? Batendo aqui O sonho é bater mais que esse Hunter A hora que vier meu burst Vamos ver se eu consigo Tentar dar um OE aqui da hora Pra poder passar o Hunter no DPS Mano, o alvoroço Essa skill alvoroço do... Do guerreiro é muito legal Ih, fudeu Então espera cair Esperou Deu o dashzinho Pra poder já voltar no combate Cuidado com o dano em área de novo Aqui tá safe Ó, aqui a gente conseguiu deitar Antes da mulher vir Aqui a gente fez o Dream Pra dar um... Nossa, estourou minha corrupção longe dela Aquilo ali era um daninho extra Caralho, o Hunter bateu agora, velho Nice Hunter Nice, nice Gostei, velho Gostei Essa luta foi boa Essa luta foi... Aqui é só fazer o que ele fez Chegar perto pros bichos Poder correr ali Aqui vai ter uns gigantes Que vão ser um pouquinho chatos Porque a gente não pode ficar na frente dele Ele dá um dano em área violentíssimo Então se você tomar aquilo ali Vai ser meio que... Meio que me, né Ele vai vir aqui em cima Fazer uma patrulhinha Tá, tomei dano dessa merda Não consigo me envolver Já tomei esse tan de novo Delícia É isso aí Isso aí que o povo gosta Tentando ensinar o bagulho E tomando dano que não precisa Essa dungeon No geral, mano Ela é uma dungeon Muito gostosa de se fazer Tá ligado Ela é... Eu tinha um pouco de receio De fazer ela Mas depois que eu aprendi As mecânicas Aprendi como é que o pessoal Costuma fazer Velho Você falou que pra mim É pra vir ser caborá-los Na hora eu já falo Meu amigo Vamos embora O ser caborá-los É o poder Batendo esse bichão aqui Vamos evitar esse Daninho É um fear, né Um fearzinho chato Na verdade O cara saiu andando ali Porque Ali embaixo Se você fizesse Olha lá O cara já Agrou um macaquinho ali Ele Repia Caralho, mano No começo da dungeon Eu tava batendo bem E depois esse hunter Tirou dano Sei lá do que, viu Trocou Trocou O arco Tá com arma de fogo agora Só pode É porque se a gente matar Esses bichinhos Perto do grandão, velho Nossa O grandão vai ficando Cada vez mais forte Aí fica foda Aqui ele vai fazer o pull Cara, tá Tank Tá mandando bem agora Encarnou Fez uns pull meio esquisitos Nossa, tomei essa aqui De graça mesmo Fiz uns pull meio esquisitos No começo Talvez um Uma falta Uma falta de atenção Mas agora tá de boa Deu fear Voltei no dash Toma ali Essa árvore tá atrapalhando Minha visão Não consigo Eu não consigo Tem hora que o meu dano Até chega perto do dano do hunter Mas é O cara consegue abrir muito Ah, mas ele tá com o íris focalizador Se foi ele que utilizou Acho que só foi Por isso que ele tá dando muito dano em área Aí sobe mesmo Aí o dano sobe Porque eu não tô Minhas corrupções tão muito zoadas Eu tô com uma corrupção Que ela dá um dano de explosãozinha E até agora eu não sei Qualquer corrupção Que eu posso colocar Pro guerreiro ficar mais forte Eu vejo Por exemplo O Bajera lá Que joga de guerreiro O cara joga Pra caralho, mano Ai, bosta Tentei stunar ele aqui Antes do Ele joga com uma corrupção Que sai uns tentáculos do chão, cara Que é bonita pra caramba E deve dar um dano violento Porque o cara Tudo quanto é DPS Tudo quanto é dungeon Que ele faz Ele fica top DPS Não entendo Beleza Beleza O time melhorou muito, velho Vou falar pra vocês Pessoal, acho que Falou assim Caralho, a gente vai quebrar essa pedra Mas Pelo menos a gente vai fazer com honra Até o final E é assim, mano Não adianta Tipo Se você vier fazer a pedra Se for uma pedra sua Que você quer upar Você tem o controle De convidar as pessoas Que você quer, né Tipo Você vai ver o yo delas Você vai ver se vale ou não A pena chamar esse tipo de pessoa E tal Então Você tem mais controle Agora quando você entra No pulgado, na pedra Isso serve pra raid também Se você entrar numa raid aí Que a galera tá fazendo Meio aleatório A chance de você passar Um ódiozinho É grande Ih, foi Boa Nós mataram O bicho ia castar um trem ali Mataram ele Eu vou burstar aqui Pra gente poder levar Essa galera logo Warlock tá descendo Seta do caos Que nem um doido Ih, o tanque foi de base Meu Deus do céu Não vira em mim não Vira no healer Mas não vira em mim Virou em mim O hunter tá batendo Pra caralho, velho Por que os bichos viraram em mim? Healer, levanta nós Boa Ele tá levantando já Achei que era o que tava Correndo ali pra cima Três minutos E a gente não chegou Nem no quarto No terceiro boss ainda Eu acho que Eu acho que todo healer Tem uma skill Que resta mais de uma pessoa Ao mesmo tempo Não sei Se o paladino não tem O que que tá acontecendo Vou buffar aqui de novo Aqui essa galera é chata Pra caralho também Que eles vão dar Uma sujadinha no chão Se a gente pisar nessa banana Aqui a gente toma stun O maluco pulou Eu vou pular também Todo mundo Na doideira Essa iris ajuda Ele tá batendo pra caralho Por causa da iris Você acha que eu tô Você acha que eu tô nubando Você acha que eu tô achando Que é a skill sua Ih, o healer Vou dar um fear aqui na galera Mano, o healer Tomou Tomou na tapioca ali Eu dei esse fearzinho Só pro healer Poder tentar se manter Mano Tomar Tomar dano em área É um bagulho Que não é aceitável Sabe É tipo Beleza Olha o tamanho Que fica o círculo No chão Se você conseguir tomar É porque você tá jogando Com a câmera assim Aí você não consegue ver Onde que você tem que ficar Aí é foda Aqui mano É chato Essa sala aqui Pra fazer o pull É meio chato Porque vem uns cavalos Tem que descer aqui Tem que dar loss Olha lá Beleza O cara fez um pretty good job aqui Mas eu acho que a gente vai tomar Nata piroca Porque O healer já tá na merda E o cara não quer nem subir A própria vida Como é que faz com o healer Que não quer subir a própria vida Cuidado Nossa O hunter vai muito de base Véi Nossa Tomei o stun no cavalo Mas eu aqui Vou usar a pedrinha Eu tenho a pedrinha do lock Vou usar meus regens Vou me ajudar A ser feliz Porque O healer mano Eu não entendo Ele fica tipo Cinco horas Com a própria vida Na merda Cuidado O cavalo tá virado pra onde? Pra lá Nossa Esse warlock podia Muito boa É isso É isso Bater no cavaleiro Aqui porque Odeu Ele vai pegar O poder desses caras Tudo Mano O warlock bate aqui Com esse saco do caos Cuidado Aí ó Quando não tem focalizador O DPS é meu pai Chama Meu Deus O tank foi Ah O tank foi O tank foi É aquele abraço Mano Cuidado Acho que eu posso dar release Que eu nasço aqui do lado É isso É isso É isso time Aí ó De terceira vez Ó o tank de base Meu Deus do céu Tank Se você morrer É insta-kill pra nós de novo Healer Usa tudo aí O boss não precisa De cura Dá pra fazer esse boss Até sem mana Ele vai ter que puxar Não Já acabou os bichos Nice Nice Ele não precisou nem puxar o boss Mano Topa a vida do tank É a única coisa Que você tem que fazer aqui Topa a vida do tank Não é isso Deu um dispelzinho Enche Enche Healer Mais Mais um pouquinho Mais Mais um pouquinho Mais um pouquinho Falta pouco Eu sei que você consegue I believe in you guy Não é possível que ele não Não é possível que ele não Consegue encher a vida do tank Mano O cara já deu o lush Boa Esse aqui é um boss bom Pra dar um lushzinho Cuidado É só não tomar esse dano em área Aqui ó Essa parte aqui a gente tem que correr Boa Corremos Nice Do nice Ah nem fudendo Que eu dei o dash No caminho Do paraíso ali Eu já tô full Indo de base Já vou poder curar um pouquinho Nice Nice Tomo bem Caralho O boss tomou muita pancada O lushzinho aqui Fez a diferença O lushzinho aqui Fez a diferença Demais GG Nice Agora a gente pega o caminho aqui Grande chance de alguém morrer Nesse caminho aqui Espero que não seja eu Porque vai ter nesse dano aqui ó Nossa Só o dano que dá na vida dos caras É mais da metade da vida Beleza Eu vou esperar um pouco Porque eu não tô afim de tomar um Hit Krell O Hila não consegue topar a vida do tank Então eu não vou Eu não vou ser o doido Que eu vou tomar essa né Beleza Aqui a gente mata esse tentáculo Depois a gente vira no outro tentáculo ali O que que a gente tem que fazer Ai caralho O healer tem que me dar dispel Cara O healer tem que me dar um dispel 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 healer Dispel 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 Minha healer Não custa Veio O healer tá mais perdido Que O bagulho sumiu automaticamente Olha lá Águas putidas Move away from the others Mano Dá dispel healer É só isso que eu te peço Eu tomo muito dano Me dá dispel healer O cara vai preparar o canhão Me dá dispel healer Caralho Fiquei puta agora Vai tomar no cu Eu não tenho dispel Nessa caralho Porra É difícil O que é addon Que você colocar E você vai conseguir dar dispel Nessa merda O hunter O hunter provavelmente Ele tá com o negócio aqui Águas putridas Aí Boa Deu dispel Milagre Porra Porra Não é difícil Meu Deus Tomei Ai Ai Eu senti que eu tomei aquela ali Véi Nice Só atirar Deixa que o pai Treinado no CS Tome E eu vou tomar dano Ai Sai 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 Não morre aqui Mano É a última fase da luta Se você morrer Vou dar um pulinho aqui do outro lado Não Nem fudendo Uh Já foi dois DPS Que coisa linda Lascou A gente só tem que matar Três tentáculos Com essa vida E É Gota dispel Gota dispel O cara não tá dispelando Ah Batida Mano Me dispela Me dispela Me dispela Me dispela Me dispela Boa Ele dispelou Isso mano Acredito A gente vai conseguir Galera Se vocês acreditam Digita um comentário Bem legal no chat Aí pra nós Eu vou batendo Nesse outro aqui Cara Porque Esse é o tentáculo Que vai soltar O cara Que vai arrumar O bagulho ali Que a gente vai dar O tiro Vencedor A gente só precisa De Dano Cara Vai Eu nunca te pedi nada Bate que nem um doido Não deixa esse monstro Me comer Oh Hiller Tá indo de base Meu Deus Não morre Hiller Usa bolha Usa o que você tiver Oh Ele morreu Caralho Se ele morrer Morreu Fudeu Caralho O tanque Bate aqui comigo Véio Por que você não tá Tanque Foca a porra Do tentáculo Que tem um cara Que vai disparar O canhão Na gente Véio Puta merda O tanque Tá todo errado Também Tá todo mundo Errado nessa porra O bagulho O bagulho O maluco O maluco Focou Esse tentáculo Que segura o bicho Geralmente ele é um pouco Mais forte Então a gente tem que matar ele Rapidão Beleza Vai ser o tempo Da gente virar no último tentáculo Matar ele E já era A gente mata três tentáculos Cara Os cara Larga do tentáculo Mais importante Pra matar outro tentáculo Eu não entendo Qual que é a A fissura Qual que é a fissura Dos caras Não terminar de matar um tentáculo E virar no outro Na hora Ó o cara entrou aqui Boa Eu não entendo Sinceramente Velho O Hunter Tava batendo Num tentáculo Ele pegou E simplesmente virou no outro Só porque ele nasceu Ele não ajudou A terminar de soltar o boneco É ó Vou matar aqui Aí eu vou ali atrás Tranquilidade Um pouco nas mechanics Agora o Healer Aparentemente Se ele não tomar o bagulho Se ninguém tomar o bagulho De dispel Acho que ninguém morre Não toma esse dano em área Né Que é Botou que isso Tomar isso E agora a gente Alguém O cara vai consertar Enquanto isso A gente quebra o último Coisa aqui Acho que agora vai Acho que agora vai O Healer tava com o bagulho Ele lembrou Se desespelou Deus é mais Nossa Os caras tiraram Meu Deus O Healer tem só 8 segundos O dispel Eu vou muito de base Nossa Ele dispelou Quando você dispela E alguém tá na sua área Mano Ele ejeta a pessoa Tá ligado O maluco morreu Ai meu Deus Eu tô preso Usa Usa as habilidades de guerreiro Pra poder escapar dos trens Vamos time Vamos Se desespelar Vai jogar alguém longe Mas tem que desespelar Por favor Me dispela Por favor É a única coisa que eu penso Não me deixa morrer Por esse dano não Me dispela Filho de Deus Caralho Ele não vai me desespelar Ele vai me deixar morrer Ele vai me deixar morrer Galera Vamos apostar Se eu morro ou não Ele desespelou Ele lembrou de desespelar Agora a gente mata Não é possível Meu Deus Liberou o cara Tá 4 pessoas vivas 4 pessoas vivas Não nasceu o tentáculo O jogo tá até ajudando nós Não nasceu um terceiro tentáculo Eu vou dar o tiro da vitória Toma aí rapaz Rapaz Tá pensando que é o que? Não é 20 tentativas Que vai impedir nós De terminar isso não Pô Vamos fazer com que a aliança Tenha um mesmo destino Morremos 56 vezes O que os caras tão falando Ai Jesus Cristinho Vamos ver Vem um item pro pai Pelo menos um item Vem alguma coisinha 12% de melhoria Um item 450 E eu quase desisti Confesso pra vocês Mas o pai não desistiu Vamos equipar aqui Não pode ser negociado É um item 400 Mano Eu vou rodar pedrinha aqui Se vier dois itens É God Meu Deus Vem mais um item Outro anel Cara Eu tô ganhando anel Por bosta Mas esse aqui Não vale a pena Not even my trinket Os caras não pegaram nada É isso Deus é mais Terminamos O baúzinho da semana Como eu falei pra vocês Já aparece uma aqui Uma sete Então terça-feira Eu vou ganhar um item Eu acho que é um item 460 Ele fala ali Seu baú semanal Conterá uma recompensa No nível de item 460 Tá ótimo Pra um Que tá 455 Tá ligado Meus itens não tão tão legais assim 450 450 440 Já pensou Se vem isso aqui Já dá uma melhorada Minhas armas tão meio capenga Então basicamente Vai ajudar demais Galera Valeu Obrigado Foi difícil Mas We did it E é isso Um abraço Se você não for inscrito Considere se inscrever no canal Vídeos aí galera Vários vídeos por semana de UOL E é nóis Tamo junto Um abraço